CAPÍTULO 917 MATAR, MATAR, MATAR TRADUÇÃO CIBERREVISÃO É de Padrim quando aquele lótus vermelho sangue floresceu completamente, se tu e o oxi sentiu um campo de energia invisível dominar os céus e cair sobre o mundo. Esse campo de força era desolado, sombrio e carregava a aura das leis do grande Dao, fazendo com que alguém fosse incapaz de desafiá-lo e não tivesse escolha a não ser se prostrar em reverência e adoração. Coberta neste campo de energia, ela sentiu as últimas gotas de poder deixar em seu corpo. Sua verdadeira essência entrou em colapso e se dispersou, e ela não tinha nem mesmo a força para pegar uma galinha. Era como se ela tivesse se transformado em um mortal comum. Sem falar em atacar Liming, ela nem sequer tem a capacidade de fugir. Como isso pôde acontecer? Se tu e o oxi disse em pânico. Ela estava completamente nervosa. Um artista marcial estava acostumado a confiar em sua própria força. Se eles perdessem toda a sua força e se transformassem em um mortal, então como eles não poderiam entrar em pânico? Liming nem se incomodou em olhar para se tu e o oxi. Ele segurou se tu e o angon como se estivesse segurando uma galinha e levantou-o do chão. Você, o que você está fazendo? Se tu e o angon balançou as pernas no ar. As mãos de Liming eram como uma pinça, inescapável. Liming sorriu diabolicamente, ignorando todos os uivos miseráveis. Disse tu e angon. Você não disse que conhecia muitos métodos de cultivo do caminho da obscenidade para sugar o imprimordial dela. Ei, vou fazer com que você nunca mais possa usar essas técnicas. Você, o que você está planejando fazer? Se tu e angon pensou que o sorriso frio de Liming era como o de um demônio inumano. Ele gritou ainda mais alto, tentando ao máximo girar sua verdadeira essência, mas não importava o que ele fizesse, era inútil. Liming ignorou se tu e angon se debatendo. Ele levantou mais alto, posicionou-se entre as pernas de se tu e angon e depois levantou o joelho. Splat! Com o som de um ovo sendo quebrado, se tu e angon soltou um grito lamentável como um porco que estava sendo abatido. Sangue pegajoso escorria. Ele sentiu uma dor horrível entre as pernas que o fez desejar que ele estivesse morto. O golpe de Liming com o joelho destruiu suas funções masculinas. A capacidade dos artistas marciais para suportar a dor era extremamente alta. Eles poderiam serrar os dentes e quebrar um braço ou uma perna. Eles poderiam até usar materiais celestiais para compensar suas perdas. Mas os órgãos sexuais eram diferentes. Era também onde a dignidade de um homem estava localizada. O trauma psicológico de perder essa parte era ainda mais pior do que a dor física. Eu fui castrado, fui castrado eu, se tu e angon, destinado a me tornar uma potência do reino mar divino de talento extremo, e agora fui castrado por outro. As pupilas de si tu e angon perderam o foco. Seus lábios tremiam enquanto ele murmurava para si mesmo de novo e de novo. Neste momento, todo o seu mundo se tornou sombrio e triste. Liming zumbou. Então, com um forte puxão de seu braço, houve um som chocantemente grotesco de kkk, já que ambas as mãos de si tu e angon foram arrancadas por Liming. Liming esmagou as palmas de si tu e angon nas mãos, até mesmo arrancando seus tendões ensanguentados. Si tu e angon gritou como um porco. Seu corpo inteiro tremeu. Este foi um destino pior que a morte. Assim, Liming tinha aleijado um gênio extremo da quinta etapa da destruição da vida. Sem arma, sem habilidades marciais e sem verdadeira essência, ele confiou apenas em sua força física para destruir si tu e angon. Este foi um nível verdadeiramente ridículo de força. Liming jogou si tu e angon pro lado como um cachorro morto e depois virou-se para si tu e o xi e si tu mei e oi, com o rosto cheio de uma fúria feroz. Neste momento, ambas as pernas de si tu e o xi estavam tremendo, e si tu mei e estava assustada ao ponto de se enrolar. Seu peito estava subindo e descendo violentamente e seu belo rosto era branco como papel. Ela disse dolorosamente. Não, não, quando se tu mei e oi viu Liming caminhar em sua direção, suas pernas cederam e ela caiu no chão. Sua força havia desaparecido de seu corpo e não havia lugar para ela fugir. Ela era o mesmo que se tu e o xi. Sob os efeitos desse estranho campo de força, toda a verdadeira essência dentro de seu corpo se tornou estagnada. Se não fosse por Liming deliberadamente não as matar, eles teriam sido transformados em cinzas há muito tempo. Você não estava prestes a arrancar as roupas dela e cortá-la em milhares de pedaços. Liming foi em direção a si tu mei e. Eu, eu não ousaria, não ousaria. Gritou-se Tumeiri. Ela tinha seu próprio orgulho, mas isso foi construído com base na força absoluta. E agora que ela estava em volta no campo de força e tinha perdido toda a sua força, ela não era diferente de uma mortal. Se ela não pudesse fazer nada, de onde viria seu orgulho? Fora da formação de matriz, Lan uniu e assistiu inexpressiva enquanto tudo isso acontecia. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo dentro da formação de matriz. Essas três pessoas eram, obviamente, personagens extremamente poderosos que poderiam agitar os céus, mas como eles se transformaram em pessoas comuns na frente de Liming? Eles nem sequer tinham força para resistir a ele e estavam deixando que ele fizesse com eles o que desejasse. Não me mate, não, por favor, eu farei qualquer coisa que você quiser, eu até serei sua escrava, por favor não me mate. O coração das artes marciais de Situ Meili era originalmente mais instável do que o de Situ Yawiyu e Situ Ruoxha. Com a ameaça da morte pairando sobre sua cabeça, ela estava completamente intimidada. Escrava? Unc, não tenho necessidade de ter você como escrava. Deixe-me mostrar o que significa colher o que você planta. Liming de repente estendeu as mãos e arrancou as roupas de Situ Meili. Então ele bateu a palma da mão no peito dela. Palma destruidora de meridianos. Ping. Uma verdadeira essência violenta invadiu o corpo de Situ Meili, onde destruiu imprudentemente tudo em seu caminho. Todos os seus meridianos se despedaçaram e ela vomitou o sangue. Sua verdadeira essência foi quebrada por Liming e até mesmo seu Dantian se rompeu, com a energia de origem se dissipando rapidamente dela. A palma de Liming desperdiçou completamente todas as habilidades notáveis. Disse Situ Meili. Situ Meili certamente sabia exatamente o que havia acontecido. Seus lábios tremiam, sua expressão como uma vela moribunda. Como uma orgulhosa filha do céu, ela estava acostumada a ser arrogante e estar acima de todos os outros. Para cair de repente da posição que ela tinha nas nuvens, a dor em seu coração poderia ser imaginada. Liming agarrou-se Situ Meili e a jogou para fora da matriz seladora dos céus de Espectro de Sangué, bem aos pés de Lan e Uniu. Ele já havia se tornado um com a matriz seladora dos céus de Espectro de Sangué e ele poderia abrir-o no momento e sempre que quisesse. Eu não vou te matar, vou deixar você manter sua vida. Eu desperdicei todas as suas habilidades, mas você ainda atravessou seis etapas da destruição da vida. Embora seus poderes sobrenaturais estejam destruídos, seu corpo mortal ainda estava temperado e você terá pelo menos mais mil anos de vida. Deste ponto em diante, você é serva dela. Você vai agir como seu cão e bolsa e nunca violará uma única ordem que ela te der. Se você a servir com diligência, talvez eu possa restaurar algumas das suas forças. Caso contrário, eu vou lentamente te cortar em pedaços e fazer você desejar ter se matado em vez disso. Liming queria originalmente fazer com Situ Meili o que ela planejava fazer com Lan e Uniu. Ele arrancaria as roupas dela e depois a cortaria lentamente. Mas quando ele começou, ele sentiu um pouco de desgosto e aversão e, assim, escolheu o segundo método de punição. Eu serei uma escrava ou um serva. Os lábios de Situ Meili estremeceram. Para alguém orgulhosa e arrogante como ela servir o mortal pelo resto de sua vida, isso era ainda pior do que matá-la. Liming, Liming sua besta, eu não vou deixar você se safar quando eu for um fantasma. O corpo de Situ Yeoxi tremia de raiva e também de medo. Na frente de Liming, ela não tinha forças para resistir a ele. A próxima é você. Liming chegou devagar em frente a Situ Yeoxi, com um sorriso diabólico nos lábios. Mas, nesse momento, o som de passos movimentados veio do outro lado da porta. Liming virou-se para ver vários artistas marciais entraram de repente na sala. A maioria deles eram juniores do Reino Divino Azura, e havia até o Ancião Sum, a quem Liming havia colocado uma marca de rastreamento. O que aconteceu aqui? Enquanto os outros ouviam os gritos aflitos vindos de dentro do salão de recepção, eles usaram sua percepção para investigar. No entanto, sua percepção foi bloqueada por alguma força desconhecida. No momento em que essas pessoas correram, acabaram por ver esta cena lamentável na frente deles. Lim Lanja O Ancião Sum reconheceu Liming imediatamente. No entanto, ele ainda estava acostumado a chamar Liming por seu nome falso. Isso porque o nome Lim Lanja era seu eterno pesadelo. Ei, todos vocês chegaram aqui. Desde que vocês vieram, não pensem em sair um sorriso cruel apareceu no rosto de Liming. Lim 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 Obrigado.